Olá pessoal, bom dia, Pai do Senhor Jesus, olha, eu tô tendo aqui o prazer imenso, né, já consegui aqui encontrar uma pessoa nossa daí do Ceará e um privilégio muito grande porque nós estamos aqui também com o meu pai aqui no Rio Grande do Sul, pai espiritual, pastor da Vila, tá aqui ó e nós estamos aqui falando com uma pessoa aqui que vocês vão ver, vocês vão se alegrar, atenção pessoal do Icó, alô Bebel, alô Icó olha aí Bebel, eu falei que eu vim aqui ver o homem, vocês vão se alegrar, eu vou mostrar ele daqui a pouco por enquanto eu vou conversar aqui com o meu pastor, pastor da Vila, daqui a pouco eu revelo a pessoa que eu estou com ele aqui a primeira letra do nome dele é letra N, letra N, vocês já ouviram a voz dele, ele é do Icó, vou dar mais uma pista ele veio fazer o que aqui? Medicina, veio estudar e nós estamos com ele aqui no apartamento dele, vou falar com o meu pastor pastor da Vila, o senhor está feliz por nós estarmos aqui nessa ação? Estou muito feliz porque nós obedecemos a ordem de Deus, né? E quem obedece a ordem de Deus sempre faz as coisas para melhor e certo, né? Estamos aqui com esse menino, aqui conhecendo um grande prazer e eu sei a dificuldade que há em cada pessoa e nós trabalhando na vida espiritual e Deus nos manda nos amar um ao outro como ele nos amou. Então, estamos aqui conhecendo esse menino, abençoado, dentro da força espiritual que podemos fazer em nome de Jesus E ele é do Ceará, do Icó, pastor da Vila Esse aí já montou muito em jegue lá, já? Já Olha aí Vem estudar medicina aqui em Passo Fundo Pastor da Vila, isso é fantástico É o melhor lugar em Passo Fundo, a medicina é muito avançada É E nesse Brasil, precisa muito de profissionais na área de saúde Que Deus venha abençoar e muito sucesso, viu, né? Obrigado Pastor da Vila, o seu nome de Deus, porque hoje eu passei, né? A situação para o senhor hoje já, já pedi na igreja, o senhor já orou O senhor já se sensibilizou, né? E veio comigo aqui para visitar esse jovem que a primeira letra do nome dele é N Atenção o pessoal do Icó, daqui a pouco eu vou mostrar logo Tá aí o rapaz Oi pessoal do Icó, pai de graça, todo mundo Fala aí com ele aí, ó Tô aqui Tô aqui mais ele, ó Tô aqui com o pastor, os dois aqui vieram me visitar, conhecer minha história E é muito feliz, gratificante ver irmãos da fé aqui Que oram por mim, que desejam o meu bem e que querem saber da minha história Eu agradeço a todo mundo que tá acompanhando aqui, que acredita em mim, que acredita no meu sonho Deus tem um propósito para cada um E é que Deus enviou esses irmãos aqui, aqui a gente não tá por acaso Aqui a gente tá pela vontade de Deus para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Pessoal, esse é o Natanael, vamos ajudar Olha o vídeo que tá rodando aí nas redes sociais, na internet, é verdadeiro Eu vim conferir, eu sou também de Palmirim, eu sou do Ceará e Palmirim, cabarretado do Ceará E cabarretado mesmo é o Natanael Natanael, tu tá de parabéns Obrigado Tu é um guerreiro, tu já é um vencedor Não tenho dúvidas que Deus tem um grande plano na tua vida, como tu falou no vídeo Amém Todos que assistem aquele vídeo ficam emocionados Inclusive os irmãos também na igreja sentiram Amém E quero dizer pra você irmão, que não desista Obrigado Você é um exemplo, você vai salvar muitas vidas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu aceito em nome de Jesus Então Natanael, manda um alô aí pra tua mãe, pra tua família Eu queria mandar um alô pra minha mãe, a guerreira, que primeiramente Deus, mas segundo eu me inspiro muito nela Ela é a mulher batalhadeira, a meu pai que tá me ajudando de todas as pessoas Qual o nome do teu pai, Natanael? É Pedro Neto E o nome da minha mãe é Ana Maria Ana Maria é uma guerreira que dá o sangue por mim, dá tudo por mim Eu faço a parte mais fácil, que é estudar Ela faz a parte mais difícil, que é trabalhar E a se apertar pra que eu possa ter uma condição melhor aqui pra poder estudar Eu digo a ela, minha mãe, preparo minha tapioca Ô Glória, eu quero também Que daqui a seis anos seu filho tá chegando Ô Glória a Deus Pra muitas pessoas é doutor, mas pra senhora é meu filho Maravilha Glória a Deus Tapioca com rapadura, com pão de mi, com macunzar Pão de dois, eita Jesus Amém Aí entrou o Paulo, amigo meu lá da minha cidade Olha Paulo, tá aqui o Natanael, o vídeo que tá rolando aí na internet Esse vídeo é verdadeiro, viu Tá aqui o rapaz, lá de cascudo, cabarretado Passou, tá estudando medicina aqui em Rio Grande do Sul Passa o fundo Paulo, se puder, faça uma fézinha, faça uma ajuda Tá, ajude Ajude esse rapaz Tem a conta bancária pra você também poder fazer um depósito O pessoal que quiser ajudar, vamos ajudar Vamos ajudar na parte financeira Ajude na sua oração Amém Fala tua conta bancária aí, Natanael, por favor Eu não sei bem, mas se puder entrar em contato comigo O meu arroba é natanael__7 Sem H, Natanael, Natanael da Bíblia, underline 7 Eu agradeço a todos de coração Se não puder me ajudar financeiramente Oro por minha vida que eu fico totalmente agradecido Natanael, você tá feliz com a visita do pastor da Bíblia aqui? É muito bom ver irmãos na fé aqui Eu ainda não encontrei uma igreja ainda pra congregar Mas se Deus quiser eu vou encontrar e ouvir a palavra de Deus Que é maravilhoso, né? Porque se nada der certo, ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja nada, ainda que não haja comida na minha casa Mas eu ainda me alegrarei e adorarei a Deus Eu já quero te apresentar o seu pastor aqui Tá ele aí, ó Pastor Davili Pastor Davili, cuida desse irmão Esse irmão nosso lá do Ceará Faz de conta que o senhor tá cuidando de mim Eu tenho certeza que o senhor vai cuidar muito bem Mas independente de dominação Nós temos que amar o nosso próximo Pode contar comigo e com a Gnaldo aí E que é a igreja Que Deus venha te abençoar, filha Amém Em nome de Jesus Fala o endereço da igreja do seu, pastor Davili Já convida o povo Já sido Patuça 1529, Mário Independente Estamos ali esperando com os braços abertos Como Jesus morou na cruz Pra amar e ajudar em nome de Jesus Amém Se for possível pra o Natanel Já faz o convite pra ele hoje É, claro Quer aí, Natanel? Hoje eu tenho um convite Mas assim que possível Eu vou de coração Amém Vamos buscar aqui Glória a Deus Tá bom, tá bom Agradeço Agradeço demais Um grande abraço Natanel, tuas considerações finais aqui Em nome de Jesus? Eu quero falar pras pessoas Que Deus tem um propósito na vida de cada um E se você tem um sonho na sua vida Acredita em Deus Confia no Senhor E Ele tudo fará Tá? Então um grande abraço pra você Eu queria falar que Aquele que começou a boa obra em nossa vida Não termina até a volta de Jesus Tá bom? O mais importante é amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como assim mesmo Tá bom? Eu agradeço de coração Um grande abraço Agradeço ao pastor também Reinaldo Reinaldo Por estar me ajudando aqui Glória a Deus Glória a Deus Por ter me visitado Eu fico muito feliz de coração mesmo Tá? Amém E agradecemos a Deus por tudo Por essa oportunidade Que o Senhor tem nos dado, irmão Que Deus abençoe, Natanel Estamos aqui Tá? Pra ajudar você Pra estar orando Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tá bom? Que Deus abençoe a todo o povo de Deus Amém Vamos ajudar o Natanel É Amém 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 Amém